Nimona, filme original Netflix já está disponível na plataforma. Essa é uma animação da Netflix que conta com vozes originais de Chloe Grace Moritz, Riz Ahmed e Eugênio Liyang, entre outros. O filme conta a história de Blaster, um preveu que busca se tornar cavaleiro, mas acaba sendo incriminado pela morte da rainha, e agora precisa da ajuda de Nimona para provar a sua inocência. Eu acho que essa animação pode deixar a Disney com um pouco de ciúmes, pois consegue ser atual, consegue ser bem dinâmica, consegue ser para todas as idades, consegue agradar as crianças, jovens e adultos, traz uma história muito inteligente, muito interessante. Enfim, tudo aquilo que eu acho que a Disney busca ter um pouco de paralelo da vida, da nossa vida, da nossa história, do passado com a animação. Enfim, traz um pouco de reflexão, tem um pouco de sentimentalismo, Enfim, acho que vai deixar a Disney com ciúmes, pois é o que a Disney está tentando fazer nos seus novos filmes, nas suas novas animações. Enfim, nós primeiros fomos apresentados ao Ballester, um preveu que não poderia estudar cavaleiro, mas ele tem esse sonho, ele tem essa ambição, ele tem esse diferencial, e quando há uma abertura dessa chance para cavaleiros longe da linhagem, longe do sangue, quebrar o costume, para uma pessoa que não é de dentro poder ser de dentro, ter essa inclusão, assim o incidente acaba acontecendo, e a rainha que está propondo essa diferença, acaba sendo morta, e, óbvio, estão tentando eliminar Ballester devido a isso. Essa questão da quebra do tradicionalismo, quebra ali dos costumes monárquicos, é algo que já começa e já chama bastante atenção, já o primeiro ponto de reflexão que a série acaba trazendo, até também sobre um personagem LGBTQIA+, que é uma forma de você trazer um personagem, que mostrar relacionamentos de pessoas do mesmo sexo, de uma forma bem inclusiva, sem ser forçada, sem ser profetada, de uma forma suave, dinâmica, bacana de acompanhar, e assim nós temos esse personagem Ballester, assim nós temos Limona conseguindo ter esse feito, algo que, de certa forma, ainda é burocrático, ainda é complicado para fazer uma animação para todas as idades, tendo esse personagem. E assim nós temos Ballester que acaba tendo, após ser incriminado, acaba tendo afastamento do seu namorado, pois não acredita nele, então ele está praticamente sozinho, pois ninguém acredita nele, ninguém crê que ele é inocente devido a essas circunstâncias, devido a esse possível assassinato da rainha. A outra personagem Limona que é bem interessante, e que talvez tenha mais profundidade, e que consiga fechar a história que Limona tenta contar, ela que é uma criatura que se transforma, ela é metamorfo, não sei se essa é a palavra correta, mas ela acaba se transformando em diversos animais, diversos criaturas, dragões, até mesmo em pessoas, é uma mística praticamente, e assim ela busca ser a companheira de um ajudante, vou usar por palavras melhores, ela busca ser a ajudante de um vilão, poder matar, poder destruir, e ela só quer se divertir com a bagunça toda, só quer lutar, só quer ter alguém ao lado dela, e poder fazer toda essa bagunça. Limona que ela não conta muito sobre o seu passado, não gosta de falar a sua origem, a origem do poder dela, se ela já nasceu assim, ou se ela adquiriu, não gosta muito de falar sobre o seu passado, não gosta de viver o presente, e de viver o que está disponível para ela, nesse momento. Há um certo receio do bairro com a Limona, mas a dinâmica dos dois é bem interessante, da estranheza logo no começo, até mesmo para o laço de amizade que acaba sendo desenvolvido. A quebra dos estereótipos, até mesmo o afastamento das tradições, o afastamento da religiosidade, pois os costumes, os hábitos que foram criados, acabaram se tornando algo tão valioso para eles, algo tão forte, chega até a ser mesmo uma religião. E assim, esses personagens, os cavaleiros, as pessoas do reino, eles buscam se proteger, proteger a rainha, proteger o reino de criaturas, de monstros, de dragões, e de pessoas que possam fazer o mal para o reino, mantendo a muralha, separando o reino do lado de fora. E assim, Limona, uma personagem metamorfo, que tem poderes, ela vive sozinha, pois todo mundo afasta dela. Então, essa dinâmica que acaba sendo mostrada entre os dois, a quebra desses costumes, do Balester, de começar a gostar dela, de vê-la como uma pessoa, com alguém com sentimentos, com alguém que é amigável, que não quer destruir, que não quer fazer mal para ninguém, é justamente fazer ele abrir os olhos, para como há grande diversidade no mundo, e que há pessoas boas e pessoas ruins, e que não é o fato da pessoa, poder se transformar em um animal, isso não significa que ela é uma pessoa má, que ela é uma pessoa ruim. E essa história que buscam contar, por meio da relação desses dois personagens, dessa crença, desse costume, que é criado nesse reino, inclusive, é muito interessante como eles conseguiram fazer um reino medieval, mas tecnológico, eu não lembro de algum outro conteúdo, algum outro filme ou série, que tenha trazido personagens, com essa monarquia, personagens, cavaleiros, espadas, mas que tenham ao lado tecnologias, carros, carros voando, motos voando, armas, lasers, e não fica zoado, não fica, não fica estranho, essa diferença de tempo, há um certo tradicionalismo, há essa tradição de cavaleiros, de medievais, mas de uma forma atualizada, isso faz sentido, e essa ideia do filme, esse é o contexto em que eles vivem, está tudo feito, está tudo perfeito, eu gostei, eu particularmente gostei também da animação, e do contexto em que eles exploram essa animação, em um passado futuro, vamos dizer assim, o reino do passado, que foi se atualizando, as tradições se mantiveram, a tecnologia avançou, mas eles ainda gostam muito do passado, o que faz também muito sentido, para a história que eles buscam contar, já que todo esse reino, já que toda a construção das crenças, desse reino, se estabeleceu em proteger a rainha, proteger o reino, de criaturas, proteger de qualquer ameaça, de qualquer monstro, que há fora do reino, e que não pode abaixar a guarda, senão, esse mal, vem, se aposta e destrói todo o reino, então, faz todo o sentido, essa construção da narrativa, junto com esse contexto, das histórias, e seus personagens, e aí nós temos a Nimona, para quebrar tudo isso, pois ela, que é, ela se transforma, em qualquer animal, em qualquer criatura, e até mesmo em pessoas, já não é vista com bons olhos, é, essa estranheza, que é justamente, pois justamente, todo esse reino, foi criado para odiar ela, mas por qual motivo foi, por qual motivo ela é ruim, por nada, foi apenas criado o hábito, foi apenas criado, uma ideia disso, e que é interessante, pois a, uma das mensagens, que a animação consegue trazer, essa, quando leva muito automático, não se questiona muito, sobre as coisas, você começa a aceitar, o mundo, como tudo fosse válido, sendo que, muitas das coisas, podem até, não ter validade, não ser mais, pertinente aos tempos atuais, ou até mesmo, que tenham sido, validadas, a partir de apenas, um equívoco, de um engano, que é o que, traz aqui, a, a história de Nimona, pois, a, a, a mulher, no qual, a rainha, no qual, construiu, todo esse reino, estabeleceu, essa separação, entre o lado de fora, e o lado de dentro, os monstros, das pessoas, foi tudo construído, a partir de um engano, a partir de um, desentendimento, de uma troca, de informação, de um, ruído, de, de comunicação, que é justamente, com a própria Nimona, então, é, prejudicando completamente, a Nimona, pois, ela queria apenas, ter alguém ao seu lado, ter um amigo, ter alguém com quem, conversar, ter alguém com quem, interagir, mas, todos, afastavam ela, os animais, afastavam ela, porque ela, era diferente, e as pessoas, também, se afastaram dela, devido ao poder dela, sendo que, ela é inofensiva, sendo que, ela é uma boa pessoa, uma, uma pessoa, que apenas, tem poderes, mas sim, ela foi separada, foi discriminada, e, e é muito interessante, quando ela diz, que, o que magoa, é, as pessoas, eu não lembro, muito a situação, o que magoa, as pessoas, quererem matá-la, ou, às vezes, ou, às vezes, ela, cogitar, e deixar, as pessoas, matarem ela, entende? É, 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 muito interessante, esse, 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 esse próprio pensamento, de Nimona, o medo, um desmedo dela, é, as pessoas, com a faca, com uma arma, né, com uma espada, para atingir o coração dela, o que deixa ela com medo, ou, o outro, é, que, às vezes, para, para, finalizar logo, né, acabar com tudo, deixar que, né, alguém espete uma espada, no seu coração, e, e, assim, é, é, consegue, trazer uma boa mensagem, consegue ser inclusiva, é, sem ser profetário, consegue, trazer uma reflexão, uma reflexão saudável, é, sem qualquer, sem se tornar infantilizado, demais, coisas que, são difíceis de acompanhar, animações, é, recentes, são difíceis, de assistir, devido a uma certa, infantilização, mas, aqui, consegue fazer, com uma graça, com uma sofisticação, com uma trilha sonora, muito boa, muito, muito bacana, animada, uma animação bem, é, um desenho bem animado, uma, uma animação, que é engraçada, é divertida, e gostosa, para acompanhar, com toda a família, eu faço, essa dica, recomendo, vocês, assistam, Limona, nova animação, da Netflix, para deixar, a Disney, com ciúmes, deixar a Pixar, com um pouco, de inveja, pois, está difícil, entregar, uma animação, boa, nesses últimos, períodos, bom, vou ficando por aqui, pessoal, não esqueçam de deixar, aqui sua curtida, se inscreva no canal, e até a próxima, tchau.